E aí galera, tudo bem com vocês? Vocês devem estar ouvindo aí um ruído alto, né? Porque tá chovendo pra burro aqui, mas Natal sem chuva não é Natal, tá? Então vamos aí fazer um giro de notícias pré-Natal com as últimas questões que tem movimentado o ambiente do Cruzeiro. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários pra opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. A principal notícia das últimas horas é a renovação contratual do Fábio. O goleiro assinou ontem vínculo até dezembro de 2021 e vai pra sua 16ª temporada consecutiva com a camisa 1 Celeste. Até o momento ele fez 916 partidas. A renovação já era esperada, né? Agora tá oficializada aí no papel, até o presidente Sérgio Santos Rodrigues já tinha falado sobre essa intenção e o Fábio também parece disposto a jogar no Cruzeiro até o fim da sua carreira, mas eu vi uma galera nas redes sociais aí meio num clima de despedida e tal, eu particularmente não tenho a impressão que o Fábio tá pretendendo parar agora em 2021. Eu pelo menos nunca vi ele falando em aposentadoria. Isso é muito mais uma questão que vem de fora do que da própria parte do goleiro, né? Então pra quem quer ver o Fábio jogando mil partidas pelo Cruzeiro, que obviamente não tem como acontecer em 2021, porque a gente não vai jogar mais de 80 vezes no próximo ano, então ainda é possível que o Fábio seja goleiro do Cruzeiro por 2022 também, mas é claro que isso vai depender muito mais dele, né? Das suas condições físicas, da sua qualidade em campo, do que dar vontade especificamente do Cruzeiro, até porque hoje eu acho que se o Fábio quiser continuar jogando, não tem ninguém no Cruzeiro que vai falar o contrário e que barraria uma renovação de contrato. Detalhe aí de salário, se ele vai ganhar menos, se ele abriu mão de alguma coisa, realmente ninguém tem a informação, até porque o clube nunca divulga essas informações de valores salariais, mas fato é que o contrato tá renovado, permanência garantida até o fim da temporada 2021, será o goleiro do centenário, né? E eu espero que o Fábio se cuide principalmente na parte extra-campo, que é uma crítica que a gente fez a ele em inúmeras oportunidades, e aí não é questão de ser fã ou de não ser, é simplesmente uma questão de olhar pro cara e ver que em alguns momentos ele estava, sim, fora da sua forma ideal, porque o Fábio em forma ainda é um goleiro muito bom, mas quando ele descuida da parte física, ele se torna um goleiro comum, e a história que o Fábio construiu nesses mais de 15 anos de Cruzeiro não permitem que ele seja um goleiro comum. Então a renovação já era certa, tomara que nos ajude no ano do centenário, pra que o 2021 seja bem melhor que esse 2020 horroroso e a gente de fato consiga subir. E uma boa notícia que a gente tem que pontuar é que o presidente Sérgio Santos Rodrigues está bem. Ele que tinha desaparecido completamente nas últimas semanas, apareceu nas fotos ao lado do Fábio. Eu entendo que nessa época aí de pandemia a gente fica meio preocupado, né? Tanta gente próxima morrendo, gente ficando doente e tudo mais, sendo internada, mas com o Sérgio parece que tá tudo jóia, não foi nenhum problema de saúde, ele desapareceu só porque o time tá uma porcaria mesmo, não tá ganhando de ninguém, tá? Mas isso aí é uma coisa que a gente já tá acostumado em ver em todo cartola do Cruzeiro. E falando do Sérgio, o pessoal do Globoesporte.com fez uma entrevista com o presidente que estão prometendo divulgar nessa sexta-feira no podcast, falando do planejamento da próxima temporada. O que eles adiantaram é que o Cruzeiro tenha em mente fazer cinco contratações, estando na Série A ou na Série B. E aí o que mudaria é que se a gente estiver na Série A vai ter mais recurso, né? E poderá buscar jogadores mais qualificados ou pelo menos jogadores mais caros, né? Porque a gente tá vendo no Cruzeiro atualmente que jogador mais caro não significa necessariamente que seja um jogador melhor. E se a gente estiver na Série B, esse patamar aí dos jogadores deve ser mais barato, digamos assim. Espero que o Cruzeiro esteja, de fato, fazendo uma análise, mapeando muito bem o mercado. Inclusive, se a gente analisar a Série B dessa temporada, você consegue achar algum destaque em todas as posições, jogadores interessantes que talvez poderiam vir pro Cruzeiro no próximo ano. E aí a gente tem que lembrar, o Cruzeiro em 2021 provavelmente estará disputando de novo a Série B, tem uma chance muito pequena de acesso, uma coisa realmente ínfima, e tem um risco real ainda de rebaixamento. Então, se a gente conseguir duas vitórias, acaba o risco de rebaixamento, subir é muito improvável, então a gente tem que se planejar pra outra Série B. Os setores que o Cruzeiro busca reforço seriam as laterais, o setor de criação de jogadas, né? Meias, armadores, e atacantes também de beirada, jogadores de velocidade pelos lados. Só que eu acho que além de contratação, que de fato são setores que hoje eu concordo que o Cruzeiro é carente, a gente precisa se livrar de muita gente nesse elenco, porque tem uma galera grande que onera pesada a folha salarial do Cruzeiro, mas não acrescenta nada dentro de campo, jogadores que seriam facilmente substituíveis por atletas mais jovens e também mais baratos, tá? Inclusive vai ter o vídeo de lista de dispensa, eu vou fazer alguns vídeos de olheiros aí com jogadores que eu achei interessantes nessa Série B, que poderiam nos ajudar no ano que vem, só que eu tô esperando o Cruzeiro consolidar em qual divisão a gente vai estar na próxima temporada, né? Então se a gente ganhar dois jogos, a gente garante a presença na próxima Série B, e aí eu faço esses vídeos aí, a gente vai começando a falar sobre isso. E o Sérgio também falou da necessidade que o Cruzeiro vai ter na próxima temporada de cortar gastos com o futebol. Ou seja, o Cruzeiro provavelmente na próxima temporada vai ter um elenco mais barato que esse, e convenhamos, o Cruzeiro tinha o elenco mais caro da Série B e não é nem um dos cinco melhores times da competição. Talvez não seja um dos dez melhores times. De fato, a nossa temporada é muito mais baixa e outros clubes provaram que com menos dinheiro é possível sim fazer um bom time. Pra isso tem que ter planejamento, pra isso a gente precisava ter um diretor de futebol, coisa que infelizmente não tem porque quem tá no cargo é o David. E é por isso que a figura do Filipão pode ser tão importante. A gente pode não gostar do jeito retranqueiro que ele monta o time, mas é um cara que dá alguma esperança que vá conseguir jogadores pra nos ajudar em 2021. Mesmo ele tendo indicado umas ciladas aí, tipo o Potker. O Filipão provavelmente não vai valorizar a categoria de base, vai buscar umas tranqueiras velhas que sejam jogadores de confiança dele e a gente já tem que se preparar pra essa realidade porque infelizmente o Cruzeiro voltou a ser refém de um treinador como era na época do Mano Menezes. Só que hoje o Filipão com mais dois anos de contrato, uma multa impagável, ele vai continuar no Cruzeiro. E quando você traz o Filipão, você não pode contratar esse técnico e falar Filipão, bota minha base pra jogar. Não é o perfil de trabalho dele. Quando o Cruzeiro foi atrás desse técnico, sabia exatamente o que queria. E eu acho extremamente errado o Cruzeiro hoje não ter nenhuma cultura de futebol. Hoje não. Nos últimos anos. O Cruzeiro não tem isso. Cada técnico monta o time do jeito que quiser. E na minha opinião deveria ser o contrário. É o técnico que tem que se moldar ao clube e não o oposto. E hoje a gente vê o Cruzeiro sendo um time constantemente retranqueiro que joga contra aquilo que a gente gostaria de ver. Mas enfim, o que importa no final das contas é trazer o tal do resultado. Se o Filipão jogar na retranca o 2021 inteiro e subir o Cruzeiro de divisão, ele vai ter cumprido a missão dele. E aí tem que ficar aquele questionamento, né? Vocês acham que é melhor a gente botar a montagem do próximo elenco na mão do Filipão ou na mão do David e do Sérgio Santos Rodrigues? É isso. Então, por mais que a gente tenha ressalvas e críticas a fazer, o Filipão hoje ele é o cara que parece ser mais capaz de montar um elenco melhor na próxima temporada. Passando pro feminino, o Cruzeiro anunciou a renovação contratual de 14 jogadoras por ano de 2021. A goleira Mari Camilo, as zagueiras Tamires, Mayara, Jajá e Pires, as laterais esquerdinha Janaína e Talita, além das meias Duda, Capelinha, Ambrósio e Carol Soares, além das atacantes Vanessinha e Mariana Santos. É uma boa notícia se a gente conseguir manter uma espinha dorsal pra próxima temporada, até porque o Cruzeiro perdeu algumas jogadoras, né? A Miriam e a Micaele, por exemplo, que são duas das melhores do time, já acertaram com outros times pra próxima temporada e não vão ficar no Cruzeiro. A Kim também, que era uma atacante importante ali do time, por mais que não seja mais titular nesse momento, é outra que já anunciou que tá fora do clube. São perdas difíceis de repor, mas eu acho que a Bárbara Fonseca vai dar um jeito. Se tem alguém na diretoria de futebol do Cruzeiro que sabe trabalhar e conhece o mercado, é ela. Pena que a gente não pode dizer o mesmo do time masculino. Ano que vem tem brasileiro, campeonato estadual de novo e a expectativa é que o Cruzeiro consiga fazer um pouco melhor, né? Agora que elas já conhecem a Série A, já entenderam ali o nível da competição, já viram que o bicho não é tão feio assim? Então na próxima temporada a gente já pode almejar terminar ali no grupo de classificação, ficar no G8. E no estadual, recuperar a taça que a gente perdeu por vacilo aí na semana passada, né? Voltar a conquistar o Mineiro, mas eu acho que esse futebol feminino do Cruzeiro, desde que começou, até porque não é o David que comanda a parada lá, né? É realmente a Bárbara que entende muito bem do mercado. Então eu acho que vamos sim ter bons frutos no próximo ano. A Federação Mineira de Futebol detalhou nessa semana a tabela do Campeonato Mineiro 2021. O torneio começa no dia 28 de fevereiro e vai até 23 de maio. O Cruzeiro estreia contra o Uberlândia fora de casa e o Clássico contra o Atlético Mineiro está marcado para o dia 4 de abril, na nona rodada. Lembrando que nessa próxima temporada o Cruzeiro vai disputar novamente aí Campeonato Mineiro, Série B e Copa do Brasil. Isso se a gente não cair para a Série C, né? Porque a chance de acesso é mínima e o risco de Série C ainda é maior, mas tomara que fique aí na Série B que a gente consiga se livrar logo desse perigo. E o que eu espero para o próximo Campeonato Mineiro não é necessariamente título, mas é que o Cruzeiro use esse período para acertar um time, coisa que não fez nessa temporada, que de preferência aproveite alguns jogadores jovens. Tem gente como, por exemplo, o Marco Antônio que praticamente não jogou nessa temporada e eu acho que é um cara de talento e que pode nos ajudar num setor que o Cruzeiro hoje tem muito problema, que é nessa armação. Como a Série B termina no fim de janeiro e o Campeonato Mineiro só começa no fim de fevereiro, nesse um mês provavelmente o Cruzeiro vai dar algum recesso para os atletas para dar aquela descansada ali. Depois uma mini pré-temporada que vai ser completada durante a realização do estadual. Então vamos torcer para que o Cruzeiro faça bem melhor na próxima temporada. O título do Mineiro não vale muita coisa, mas é aquele negócio, né? É sempre melhor ganhar do que perder. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas e tenha um Feliz Natal. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Tchau, tchau.